Como estudar textos com áudio de uma maneira bem efetiva E outra coisa que eu também vou ensinar, ó Eu não vou ensinar aquele texto onde você escuta aquele inglês de mentirinha, sabe? Aquela coisa, I am, my name is... Sabe aquele texto de mentirinha que você chega na situação real e não é nada daquilo? Seja muito bem-vindo, esse é o podcast Espalhando o Inglês Agro Esse é um sonho antigo que eu estou realizando de poder estar aqui com você Falando de inglês técnico aplicado sem focar na gramática E se você quer aprender uma tonelada de vocabulário técnico, você está no lugar certo Você não precisa de gramática, você tem que usar as estruturas gramaticais Para falar qualquer idioma, não só o inglês, tá? A gramática, ela tem que vir como auxiliar São ideias gramaticais, não regras Ninguém consegue conversar prestando atenção em regras Ai, hoje, peraí, eu tenho que falar Não, peraí, o adjetivo vem antes do substantivo Não funciona, ninguém fala desse jeito E eu vou te mostrar hoje através de um texto agro aqui de manejo de pastagem Que você vai gostar muito Esse é um texto aplicado para manejo de pastagem O título do nosso textinho vai ser o Matthew Textos, geralmente a gente coloca ali com letrinha maiúscula O título do texto Para sair esse somzinho do TH, que a gente não tem isso em português Tem que colocar a língua entre os dentes e soltar um soprinho Matthew Matthew Farm Manager Ele é o gerente da propriedade rural O que acontece com essa palavrinha aqui, farm e ranch? Muita gente, às vezes, não entende dentro do contexto E às vezes aqueles nuggets, aqueles pedacinhos de vídeo que a gente coloca na internet Dá muita confusão para o pessoal, né? Porque a gente aprende que farm é fazenda Na verdade, farm é uma propriedade rural Porque eu posso ter tanto animais dentro dela Trabalhar com pecuária, por exemplo Rebanho, né? Eu posso trabalhar com animais vivos Quanto com plantas cultivadas Ranch seria a minha fazenda somente para atividade de pecuária Somente com animais vivos Eu não necessariamente tenho que ter no meu ranch plantas cultivadas O Matthew Ele é gerente, ó Manager Dessa propriedade rural A estressadinha aqui Que é a palavrinha onde tem entonação forte Manager Por que a gente não fala manager? Porque as vogais em inglês tem até seis sons possíveis Neste caso aqui vai ser me Manager Vamos por partes aqui, ó I'm out in my pasture When it comes to management I like to get a heads up on what's going on I'm the farm manager I'm 44 years old I'm Que é a contração do verbo to be I am Que a gente fala I'm Eu sou, eu estou Em inglês, quando a gente vai falar da idade da gente A gente é a idade da gente A gente não fala I have Igual no português, né? Porque a sua idade, ela não te pertence Ano que vem você vai ter outra idade O verbo ter, ele indica posse Ano que vem se você mudar de idade Ela não é sua, então ela não é uma posse sua Então você muda de idade Por isso que a gente usa Eu sou essa idade I'm American, widower Viúvo, got two kids Tá vendo que esse aqui é o inglês natural? É a maneira que eles falam? Em vez de falar I have two kids Eu tenho duas crianças ou dois filhos Got two kids Got é o passado do verbo get Tenho dois filhos Eu vou passar o áudio agora pra você Matthew, farm manager I'm out in my pasture When it comes to management I like to get a heads up on what's going on I'm Matthew I'm the farm manager I'm 44 years old I'm American, widower, got two kids I'm responsible for establishing and maintaining pastures Last year, the pasture was loaded with weeds To me, it comes down to three things Fertility management Weed control management And rotational grazing O estrangeiro Principalmente o americano Ele tem uma tendência muito grande De comer as consoantes Então ao invés de falar assim I went out Went Esse T, esse forte do T Que vai sumir Você faz com a musculatura do rosto Arma ela pra falar a consoante T Só que não sai forte Vai ser assim Went out Emenda no out aqui Vai ser I went out I went out there Vamos lá I'm out in my pasture Out é fora Get out Ficaria interessante traduzir assim Eu tô fora no meu pasto Ou na minha pastagem Fica meio estranho né Falar assim Eu tô fora Tô fora É agora I'm out here Seria a maneira que eles falariam I'm out here Estou aqui de fora Dentro do nosso texto aqui Ele tá falando Eu estou aqui É só uma maneira de falar Eu não tô dentro da casa Eu não tô em lugar nenhum Eu tô aqui de fora No meu pasto A traduçãozinha está aqui Eu estou no meu pasto I'm out in my pasture When it comes to O que que significa When it comes to Quando se trata de Deixa eu colocar o estrangeiro falando When it comes to manage Tá vendo que ele falou rápido Ele juntou o bloco de som todinho When it comes to Quase não fala o T When it comes to Parece que ele falou assim Agora eu quero falar assim Quando se trata de lagarta When it comes to Caterpillar Caterpillar Inglês britânico Inglês americano Cater Um leve som de R Que na verdade é um D Cater Cater Caterpillar A condiçãozinha que tem entre duas vogais Vai ter um leve som de R pra gente When it comes to management Quando se trata de manejo I like Eu gosto I like To get To get To get é um coringa em inglês Ele pode significar um monte de coisa O get Ter, obter, ficar, chegar Depende do contexto When it comes to management I like To get Get A heads up Primeira coisa Head Head é cabeça Não tem nada a ver Eu só quero que você entenda De uma maneira assimilativa Quando a gente usa essa expressão aqui To get a heads up É como se você levantasse a sua cabeça Como se você ficasse a par daquilo Como se você ficasse Up Up Heads up Como se você se atualizasse Então ele está falando Quando se trata de manejo I like to get a heads up A heads up On On Eu gosto de estar atualizado De estar informado De saber o que está acontecendo Aqui eu vou emendar tudo Heads up Sup Esse sup aqui É aquela maneira que Geralmente jovem Tende cumprimentar A outra pessoa Fala assim Hey sup Que é o whats up Que E aí Beleza O que está pegando Aquele programa O aplicativo lá O whats app Que é o whats app Que a gente fala O whats app É um aplicativo do E aí Como é que você está Entendeu What's going on Significa O que está acontecendo É uma maneira de perguntar E aí Que que está acontecendo What's going on Vamos ouvir então A nossa frase até aqui Matthew Farm manager I'm out in my pasture When it comes to management I like to get a heads up On what's going on Tá vendo Ele falou Naturalmente Ele não falou rápido Ele falou com blocos de som É assim que o estrangeiro fala Eles não vão falar devagarzinho Pra gente Então ó Quando se trata de manejo When it comes to management I like to get a heads up On What's going on Eu gosto de ficar atualizado De me informar No que que está acontecendo Você tem a opção de falar I'm I'm Matthew Ou My name is São duas maneiras comuns De se apresentar em inglês Tá Aqui ele está falando Eu sou O gerente Da propriedade I'm the farm manager I'm 44 years old Como eu já disse I'm É a maneira Que a gente tem De falar a idade A gente usa o verbo To be Pra falar da idade Ele vai falar I'm American Se você for brasileiro Você fala I'm Brazilian Isso daqui ó Widower Widower Cara viúvo Got two kids Tenho dois filhos Ok? Vou colocar o áudio agora Desse pedacinho Até a hora que ele fala Got two kids Matthew Farm manager I'm out in my pasture When it comes to management I like to get a heads up On what's going on I'm Matthew I'm the farm manager I'm 44 years old I'm American Widower Got two kids Beleza até aqui Agora ele vai falar assim ó I'm responsible for establishing And E Quando a gente fala rápido Esse and aqui ó Some Fica só o sonzinho do N aqui ó And And I'm responsible for establishing And maintaining Aquela manutenção Establishing and maintaining pastures Então é a responsabilidade dele ó Estabelecimento e manutenção Da pastagem Vamos escutar tudo Até aqui Até agora Matthew Farm manager I'm out in my pasture When it comes to management I like to get a heads up On what's going on I'm Matthew I'm the farm manager I'm 44 years old I'm American Widower Got two kids I'm responsible for establishing And maintaining pastures Vamos continuar aqui ó Ele fala ó Last year Só que quando ele fala rápido Esse sonzinho do T Não sai tão forte Last year Como se você comesse o som do T Last year The pasture A pastagem Was Era Estava Loaded O verbo to load É o verbo carregar Aqui ó Está como um adjetivo ó Loaded Carregado Aqui eu estou falando que ano passado A pastagem O pasto estava carregado Loaded with weeds With Com Daninhas Plantas daninhas Invasoras Ok? Então vamos lá Ano passado o pasto estava carregado Infestado com plantas daninhas Aí ele vai falar assim ó Para mim To me It comes down Se resume em Ou tudo se resume em Three things Três coisas Fertility Management Manejo De fertilidade Ou da fertilidade Weed control Weed Finge que aqui tem o izinho ó Weed control Control Não é control Control que é forte ó Weed control management Manejo de controle de plantas daninhas E Rotational Aqui que é forte ó Rotational Rotação Grazing É a pastagem O ato de fazer a pastagem O ato da pastagem Rotação de pastagem Vamos lá Vamos escutar esse pedacinho aqui ó Que ficou faltando Então ó Para mim se resume em três coisas Fertility management Fertility management Weed control management Então mania de controle de daninhas And rotational grazing E rotação de pastagem Vou colocar pela última vez Matthew Farm manager I'm out in my pasture When it comes to management I like to get a heads up on what's going on I'm Matthew I'm the farm manager I'm 44 years old I'm American Widower Got two kids I'm responsible for establishing And maintaining pastures Last year the pasture was loaded with weeds To me It comes down to three things Fertility management Weed control management A gente familiarizou com o ritmo Com a entonação dos sons em inglês Eu quero que você escuta no mínimo Dez vezes no mínimo Quanto mais você escuta melhor o seu ouvido fica Eu quero que você copie o texto em inglês Em um caderno duas vezes Esse método aqui é muito efetivo E escute mais uma vez o áudio Sem o texto Não use o texto Dependa só do seu ouvido dessa vez Porque você acabou de escrever duas vezes ele Você vai escutar o áudio E vai transcrever O que é transcrever? É estar escutando isso aqui Aí eu transcrevo no caderno Dou pausa e escrevo Não importa se você errar Você só está transcrevendo o que você está ouvindo Eu quero depois que você compare Com o texto original Que você tinha acabado de escrever duas vezes no caderno Com o que você acabou de transcrever Você vai escrever as frases corretamente Não só a palavra Errou a palavra Escreve a frase toda Palavra solta não faz a gente memorizar Escute novamente sem ler Gente, isso aqui vai entrar dentro da sua cabeça A tradução A gente não depende da tradução Ela é uma ferramenta Ela funciona apenas como um grande dicionário Se eu falar pra você The books on the table Você precisa ficar traduzindo Ou você já está pensando em inglês? Automaticamente já vem na sua mente O livro está em cima da mesa Isso a gente chama de pensar em inglês Fazendo isso com o tempo O seu cérebro vai acostumar a fazer tanto isso Que você vai estar pensando em inglês Você vai depender cada vez menos da tradução Com o tempo Não é amanhã Você entrou na academia hoje Amanhã você já está com o tanquinho Não é assim que funciona É um processo Eu acredito que você como profissional Tem que mostrar a sua parte técnica lá fora O produtor americano Ele é muito competitivo E eu sei que a nossa agricultura A nossa pecuária é muito forte E a gente tem poder De lutar De mostrar pra eles Que nós somos capazes também Pra isso Você precisa de voz E esse é o meu trabalho Dar voz pra você Pra você chegar lá fora E mandar bem num congresso Fazer networking Explicar um ensaio Ou entender Quando explicarem pra você Esse é o meu trabalho E eu quero estar fazendo isso aqui Sempre com você Então esse foi o nosso podcast de hoje Se você curtiu Manda esse episódio Pra um amigo Pra quem Você sabe Que possa se beneficiar Pra quem possa se beneficiar Desse assunto Aplique você também Me siga nas redes sociais Instagram Facebook LinkedIn Twitter A sua participação É muito importante pra mim Manda mensagem Faça sugestões De assuntos Que você gostaria De ouvir Aqui no podcast Eu estou na missão De espalhar o inglês agro Pelo Brasil E pelo mundo E eu quero muito Você junto comigo nessa Então Vamos espalhar Esse inglês agro Juntos Bye Música